Hoje a gente vai assistir uma super batalha entre os alfabetos NOR e os NUMBERS NOR Vamos ver! Oi, eu sou o Hugo E eu sou a Ju Gente, a gente vai assistir a batalha do século, então façam suas apostas e vamos lá, amor! É isso aí, então vamos lá! Olha só, gente, a letra A versus o NUMBERS! Que legal, e eles vão batalhar no 3, 2, 1, vai, 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 vai! É isso aí, gente, e olha só, tem uma super batalha, e eles estão falando, falando Estão falando E aí, essa é a batalha, mas o NUMBERS NOR Gente, socorro, ele vai atirar no outro, nossa, isso é muito poderoso, e ele não vai aguentar, ele tá se tremendo todo Não, mas o A chegou com seus comparsas do alfabeto LOR Boa! Pra bater no 9! Isso, vai, 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 nossa, vai acertar, vai acertar Ah, acertou o 9, acabou com ele Bem no olho Mas o 9 tem o 9zinho Nossa, o mini 9, galera, e ele tá dançando na frente dele E o A virou um Among Us! Nossa Senhora! Não! Gente, o impostor ganhou, que virou um A! Uou, que incrível! Mas agora, gente, é o N contra o 4! Vamos lá, eu tô torcendo pro N, e você? Pro 4, agora, dessa vez? Vamos ver, olha, eles estão fazendo uma batalha de rima antes, eu acho É, é uma batalha de rap, mas o N chegou com a sua... Metralhadora! Oh, meu Deus! Meu Deus! 4, reaja, cara, reaja! Não vai ter jeito pro 4, galera! Ele tá tentando no grito, mas ele jogou uma bomba no N! Nossa, o N vai ter que se virar agora, agora é a vez do N, e o N virou o quê? O que será que o N vai fazer no 4? Não sei, vamos ver! Ele tá fazendo... Nossa, evaporou! Ele fez o super poder! O N ganhou, mas agora tá na vez do D contra o 8! Vamos lá, valendo! 1, 2, 3 e vai! Tô torcendo pro D, eles tão agora fazendo aquela batalha de rima... Não, eu tô torcendo pro D, porque você torceu pra letra, agora eu vou torcer pra letra! Eu também vou torcer! Eita! Nossa, ele pegou na bazuca! Não, 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 não! Não! Como que... Olha a vida dele! O D foi descascado, meu Deus! Acabou! Nossa, ele com tanque de guerra! Não acredito, gente, coitado do 8! E ele ganhou! O D ganhou, gente, mas agora tá na vez do F contra o 7! Nossa, esse duelo eu quero ver muito! O Alphabet Lore contra os Numbers Lores! É isso aí, fight! Vamos aqui pra ganhar! Nossa, essa luta vai ser muito épica! Eles tão fazendo uma batalha de rap antes, gente! Nossa, ele vai ser só no rap mesmo! É isso aí, e o 7 tá perdendo, mas o 7 virou o 47! Aí não tem como, o que ele vai fazer com o 47, galera? Ai, explosão! Explosão no F! Olha, com as gemas! Atira nele, isso! Meu Deus, mas ele voltou e ele também tem gemas! Nossa, e agora ele cuspiu o H! Meu Deus, que nojo! E o F ganhou! Do sempre, ele só ganha! Mas agora, através do nosso querido Y contra o 1! O 1, nossa! É número, então é 1! 2, 1 e vai! E agora começou o pai e vou pôr a izinha com a água! Na cara dela! Nos olhos da Y! Mas olha só, tem um espírito ali bem no bem, gente! O que é isso? Oh my God! Eu não acredito que não quer ouvir! Nossa, e ele chamou uma espaçonave! Será que a Y chamou a espaçonave? Eu acho que foi! Não foi! Foi a 1 que fez isso, gente! Gente, essa batalha tá muito boa! Exatamente! Colocou fogo na Y, mas a Y tá fazendo um outro poder na 1! Vamos ver, ó! Ó, chuva de terra! Nossa Senhora! Nossa! E agora tá meio que empatado! Meio que empatado! Mas a Y tá fazendo, parece que uma lava, é lava, é lava! Não tem Y, amor! É Y e 1! É a 1, verdade! E aí, gente, olha o que a Y tá fazendo na 1! Credo! Ela soltou um super poder! Caramba! E ela tirou uma selfie! Que isso? Nossa, não! Ela tá ligando pro ET! Ela ligou pro ET falando, vem buscar a Y! Ah, gente, vou usar a Y! Ela fez a... E... Foi a espaçonave que jogou na Y! Agora é o turno da Y! Ela fez uma estrela da morte! Caramba! Ela congelou a 1! Congelou a 1! Caramba! Nossa, que incrível! Nossa, tá muito por pouco! Muito por pouco! Quem vai ganhar? Agora é o último round! Nossa! A 1 vai ganhar, gente! A 1 vai ganhar! É a B2! A 1 ganhou! Que bom! Legal, gente! Mas se você tá gostando desse vídeo, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo! Agora é a vez do nosso querido G de Gustavo e o 6! É isso aí! 3, 2, 1... Vai! Vai, Tim! Eu tô torcendo para o G porque é o G de Gu, então o G tem que ganhar e ele vai ganhar que eu tenho certeza! Tá bom, mas eu vou botar então na 6 porque eu quero! Nossa! E o G já tá perdendo! Jogou uma granada na 6! Toma, toma, toma! Isso! Boa! Que dor! Mas ela vai revidar com o seu super raio laser! Nossa! Nossa, o G explodiu! G, volta, G, volta, G! O G vai morrer! Mas ele pegou as outras letras do Alphabet Lore pra fazer tiro nele! Caramba! Jogou um olho! Jogou um olho! Ui! Acertou! Boa! Ai, mas aí a 6 transformou ele num... 3D em 3D? 3D, gente! Mas isso é bom! Nossa, agora explodiu o 6! Meu Deus, mas agora a 6 vai jogar um raio laser de novo nele! Não, era um... Um míssil? Não, era um míssil, era um raio! Era um raio, mas agora o G chamou um super G musculoso, um homem musculoso, pra quê? Pra quê? O que ele vai fazer? Vamos ver, ele tá assoprando a cauda! Nossa, ele tá levitando! É um super poder! Ele sumiu! É o poder do sub... Não! Ele virou um míssil! Nossa! Ganhamos! Mas agora a gente tá na vez do Z, contra qual número? O zero! E eles estão num lugar apocalíptico! Gente, é o mundo contra o zero! Vamos ver quem vem! Eu vou torcer pro Z dessa vez! Eu vou torcer pro zero! E olha só! Meu Deus, muito tiro! Gente, agora a vez do O ele tá fazendo... É zero! Do zero! Ele tá fazendo um poder diferente e bum, na cabeça do Z! Meu Deus, mas o Z é o mundo e eu confio que o mundo vai ganhar! E olha só, ele fez um poder dos mortos ali no zero! Gente, ainda eu confio no zero que ele vai revirar e sai desse jogo! É revirar um fantasma! Não! Vai zero! Nossa, super choque no Z! Meu Deus, o Z não mereceu! Mas o Z vai revidar, com certeza! Nossa, ele chamou um esqueletão! É, com um esqueleto! E vai dar tag! Não! Sai, esqueleto! Não, vai zero! Vai zero! O zero fez agora uma chuva de fogo? Caramba! Chamou o sol! Toma! Boa! Mas o Z vai fazer outra coisa que é muito maior! Ele chamou o plant versus o zombie versus o plant para dar um duque no zero! E o Z ganhou! Não! O Z ganhou! O Z ganhou! O Z ganhou! Perdemos! Mas agora a gente está na vez do L contra o 5! Agora essa luta vai ser acirrada! E o L já está com um cabelão super bonitão! Ele parece tipo o Goku, né? Só que cabelo azul! E eles estão fazendo já uma super batalha de poderes! Ai, soltou uma bomba no L e vai explodir! Bum! Mas o L não vai deixar isso barato porque ele vai jogar um super poder no 5! Ui, soltou e bum, bum, bum! Ah! Chamou o palhaço! Caramba! E deu um tapa na cara do L! Deu um tapa na cara do L! Toma! E chamou uma rocha! Sim! Nossa, atropelou o 5! Exatamente! Coitado do 5! Mas é uma batalha, né? Tia, o que aconteceu? Mas o L levou um terbesk na cara! Um terbesk! Ui, o 5 está girando, girando, girando! E quase que ele perdeu! Gente, está quase empatado! Quem vai ganhar isso? Explodiu! O 5 ganhou! Mas não vai ganhar disso aí, não! Pois é! Até os números podem ganhar às vezes, tá escrevendo? É! Mas agora é a vez do nosso número... No nosso letra O contra o número 8! 3, 2, 1 e... Vai! Vai, 2! Nossa senhora, eles estão no Minecraft! Que legal! Exatamente! E o O, ele está com mais poder porque ele está com um chapéu de diamante! Aham! E agora o 8 soltou a TNT nele! Caramba! Isso já tirou muita vida, mas ele vai estar flechado no 8! Ai! Isso dói! Ai, não! Vai, reage! Eita! Nossa, o 8 está minerando o 0! É o O... E, gente, olha só! Ele está acabando ali, parece, né? Está mesmo! Não, ele está comendo, parece! Não dá para entender! Não dá para entender! Não dá para entender! Mas o O jogou um negócio no 8! E o que será que o 8 vai fazer? Está chovendo diamante! É chuva de diamante! Deu empate! Deu empate a luta! Gente! A amizade venceu! Mas agora a gente está na vez do X contra o 2! Mas é o 2%, não sei se você viu ali, tem porcentagem! Pois é, tem uma porcentagem ali! E ao duelo, eles estão no lugar do Mortal Kombat, que eu percebi! Eu adoro Mortal Kombat! E agora, gente, eles estão fazendo poderzinho, eles são poderosos! São mesmo! Mas agora é a vez do 2 revidar com a sua bola de fogo! Toma na cabeça, seu F chato! Isso não é F, é o X! Mas o X não vai deixar isso barato! E olha o monstro que ele vai jogar no 2! Ele virou o monstro! Ele virou o monstro! Aí não tem jeito! Sai correndo, 2! Sai correndo! Caramba, ele é muito poderoso! Comeu o 2! Mas ele não morreu, porque o 2 vai fazer um poder no X agora! Uma bola de fogo de lava no X! Mas o X parece que não gostou! Isso não foi nada, 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 nada! Agora o X está soltando um raio de congelamento, parece! Pois é, mas agora vamos ver quem poder o 2 vai jogar! Meu Deus! Que isso? Que escuridão! É escuridão, acho que é trovão! Não! Gente, ele deu um bloco esquisito ali no meio! Nossa! E o 2 está apanhando feio! O 2 está muito apanhando! Eu achei que aquele bicho já ia matar ele! Eu também! Não vai ter jeito! O X é muito mais forte! Caramba, gente! Mas o 2 está ganhando ali na linha que tem ali no meio! Nossa, agora cravaram um super duelo! Vai, 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 vai! É igual Harry Potter isso! Quem ganha? Eu acho que os dois foram pro espaço! O X ganhou! Boa! Game over! Mas agora, gente, é a versão Halloween do C contra o... Vamos ver qual é a letra... O H! Gente, o H é aquele bicho... Meu Deus do céu! E agora vai começar o duelo! É o Drácula contra o Frank Stein! Isso mesmo! E o C já começou soltando assombração nele! Caramba, que medo! Gente, agora é a vez do H, amor! É a vez do C, porque o H já soltou o poder! Não, é o H soltando a abóbora! Ah, que dia! Uma abóbora explosiva no C! Mas o C está comendo o voo, porque ele é do mal! Nossa, o que aconteceu? Chamou um monte de morcego! Os amigos do dele, porque ele é um vampiro! Ele é um Drácula! Isso aí! E agora o H vai fazer o poder de luz, porque ele é um vampiro! Verdade! O vampiro não gosta de luz e deu certo! Deu certo! E o C, o que será que ele vai fazer? Vamos ver! O C soltou a aranha e prendeu o H! Acabou! É enxame de aranha! Caramba, gente! E agora, olha só! Ele chamou o que é isso? O Jason? O Jason? Ele chamou o Jason? Ai, ai, ai! Nossa! O H venceu, porque ele chamou o Jason? Olha só! Ficou ali um túmulo! Meu Deus do céu! E, gente, se você assistiu esse vídeo até o final, você vai ter que comentar uma palavra mega secreta! E a palavra do vídeo de hoje vai ser batalha! Comenta batalha que a gente vai ficar muito feliz! E se você quiser ter várias pelúcias lindas como essa, como que faz, amor? É só clicar no link do primeiro comentário fixado da nossa loja Guiju Toys! E é isso, gente! Um beijo! Mua!